Teve uma época em que RPG não fazia o menor sucesso no ocidente Dava pra contar nos dedos os jogos do estilo que eram lançados E até mesmo os mais conhecidos como a franquia Final Fantasy Não davam pra ser considerados um sucesso de vendas, digamos assim Mas tudo mudaria em 1996 quando Super Mario RPG The Legend of Seven Stars foi lançado O carisma do personagem de games mais famoso de todos os tempos Fez com que milhões de pessoas dessem chance a esse estilo de jogo Talvez sem Super Mario RPG Final Fantasy VII não teria todo o sucesso e todo o espaço que teve alguns anos depois Mas é claro que tem uma história por trás disso, né? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como Super Mario RPG popularizou o RPG no ocidente E mais, vamos saber curiosidades do desenvolvimento desse jogo icônico Como foi sua criação e como Shigeru Miyamoto participou efetivamente do projeto Por que será que a gente não tem uma sequência pra esse jogo? E por que nunca mais vimos os personagens marcantes que foram criados pra esse jogo em outros games? Nós vamos saber disso e muito mais Então, tá preparado? Então, bora! Planejamento O ano era 1995 O ocidente vivia uma febre de jogos de luta Com títulos como Mortal Kombat 3 The King of Fighters 95 Tekken 2 E Killer Instinct Apenas alguns jogos que não se encaixavam nesse gênero Conseguiam os holofotes do público Alguns exemplos são NBA Jam Tournament Edition Que chegou a chamar a atenção para os jogos de esportes E Twisted Metal Um jogo de corrida Mas que surfava no sucesso dos jogos de combate Ao envolver destruição de carros e alta velocidade Enquanto isso A Nintendo reinava soberana nos charts estadunidenses Com o primeiro Donkey Kong Country Mostrando todo o seu poder e relevância em todo o mundo Com os clássicos jogos de plataforma Mas algo que realmente incomodava as empresas japonesas Principalmente a Nintendo e a Square na época Era a desigualdade no número de vendas de seus RPGs fora do Japão Vou te dar um exemplo Chrono Trigger foi eleito o melhor RPG do ano de 1995 Por vários membros da mídia especializada Mas vendeu apenas 289 mil cópias fora do país Foi aí que a ideia de Super Mario RPG Legend of Seven Stars Chamado só de Super Mario RPG aqui no Japão Inicialmente surgiu pela mente criativa de Shigeru Miyamoto Sim, o próprio criador do personagem Logo contando também com a parceria da Squaresoft Mesmo com o sucesso estrondoso dos RPGs da Square no Japão O baixo número de vendas no ocidente Inspirou a união das empresas Para buscar atingir um público expressivo fora do seu país de origem Mas sem renunciar ao gênero RPG Nessa época o pequeno encanador da Nintendo Já havia ganhado o coração dos fãs de todo o mundo Com jogos como Super Mario Bros. 3 e Super Mario World O que tornou o protagonista perfeito para os fãs Que pediam por personagens carismáticos Mas não pense que era só pegar o rostinho do Mario E colar no rosto de Chrono, por exemplo Ambas as empresas estavam compelidas em fazer algo único e especial Desenvolvimento de Super Mario RPG Então o jogo começou a ser desenvolvido no segundo semestre de 1995 Pela Squaresoft com supervisão de Shigeru Miyamoto Responsável pelo selo de qualidade da franquia Logo o game foi revelado para os fãs no V-Jump Festival do mesmo ano Pelo próprio Miyamoto e o co-diretor Chihiro Fujioka Que na época já havia produzido e escrito Jogos da saga Final Fantasy Mas que no futuro Se tornaria um nome quase permanente Nos títulos da série Mario e Luigi O jogo foi criado com o que havia de mais avançado na época Capaz de rodar nativamente no hardware do Super Nintendo Diversos personagens e elementos eram renderizados em 3D E depois exportado como sprites 2D Assim como em Donkey Kong Country Inclusive com direito a um sistema de iluminação que criava sombras Dando um aspecto mais real aos elementos do jogo Sob a supervisão de Miyamoto As equipes passaram por boa parte do desenvolvimento Criando os gráficos para o game Pois aliado a mecânica de batalha Eles seriam os principais atrativos para os fãs ocidentais Antes de Super Mario RPG A Nintendo já havia impressionado os fãs Com o jogo Super Mario World 2 Yoshi Island Com designs que podiam mudar de tamanho E rotacionar dinamicamente Criando novos efeitos Para simular cenas tridimensionais Tudo graças ao chip Super FX Um coprocessador anexo ao cartucho do game Como esse chip tinha um custo de produção elevado E como o projeto de Super Mario RPG era um tiro no escuro A Nintendo optou por não correr o risco de incluir o chip no cartucho do game Precisando assim descartar efeitos de rotação E se manter fixa no design isométrico A alternativa foi utilizar o chip SA1 Oferecendo mais clock rate RAM mais rápida Para o menor custo de produção Ao sistema de combate O jogo seguiu algo próximo da saga Final Fantasy Mais especificamente O Final Fantasy 6 Que no ocidente é o Final Fantasy 3 Essa confusão dos títulos de Final Fantasy Eu já expliquei aqui no canal, hein? Com um sistema de batalha em turnos E controle de itens no inventário Em outubro de 1995 O co-diretor do jogo, Chihiro Fujioka Deu uma entrevista para a Family Computer Magazine Junto com outros desenvolvedores do jogo Nesse ponto, Fujioka chegou a dizer Que o jogo estava entre 70% e 80% pronto E contou momentos mais internos do desenvolvimento Ele explicou que a equipe gráfica Foi a que ficou com a maior parte do trabalho Por conta das diversas vezes que a Nintendo interferiu Para que o jogo ficasse com mais cara de jogo do Mario Outro momento interessante Mostra o caminho da equipe de desenvolvimento do jogo Pelo protagonista Onde o diretor relata em vários momentos Em que a própria equipe percebia Que algo não combinava com o Mario Isso gerava falas como Esse não é o Mario não O Mario não faria algo assim Mostrando que, apesar de algumas divergências A equipe concordava com a Nintendo Na proposta de manter o jogo Com o aspecto de jogo do Mario Ainda assim, a equipe da Squaresoft Deu algumas, entre aspas, bolas fora Um exemplo até mesmo engraçado Foi quando os desenvolvedores Haviam colocado um sistema de armas no jogo Mas ao perceber que isso não fazia Absolutamente nenhum sentido Para o jogo do Mario Eles tiveram que removê-las Porém, a única arma verdadeira Que sobreviveu para contar a história Foi o martelo A manutenção do martelo Foi inclusive Uma insistência do próprio criador do Mario Shigeru Miyamoto Que achou que seria algo engraçado Para os jogadores Uma referência de quando Nos primórdios O nosso encanador Era um carpinteiro Você se lembra, né? No primeiro Donkey Kong de arcade Outra das curiosidades Do desenvolvimento do jogo Aconteceu em novembro do mesmo ano No momento em que a Nintendo dos Estados Unidos Recebeu uma versão do jogo A equipe ficou surpresa Com um jogo de RPG Com a presença de Mario Um tanto diferente Dos jogos anteriores do personagem Durante o processo de tradução para o inglês O jogo teve que ser adiado Por conta de vários itens E a grande quantidade de texto A ser adaptada ao novo idioma Até mesmo certos personagens Tiveram seu nome alterado Para o público ocidental Para que conseguissem assimilar melhor o game Aliás, sobre seus personagens O jogo foi um dos primeiros A detalhar mais aspectos De suas personalidades Como os jogos de RPG São centrados em tramas Que giram em torno de seus personagens Este título precisou dar profundidade A clássica jornada heroica Em busca da donzela em apuros Com isso, novos personagens Precisaram surgir Para enriquecer a trama Dentre eles Destaca-se Geno Um carismático guerreiro Cometido na restauração da paz Naquele mundo Diga-se de passagem Um dos personagens mais aguardados Para um retorno triunfal Nos jogos atuais da Nintendo Quanto ao desenvolvimento musical Super Mario RPG Contou com a compositora Yoko Shimomura Uma artista experiente Que havia trabalhado anteriormente Na trilha sonora De Street Fighter 2 Shimomura incluiu arranjos Das músicas do Super Mario Bros. original Do compositor Koji Kondo Em Super Mario RPG Além de suas próprias composições Para o game A trilha sonora Ainda contou com a presença De três músicas Compostas por Nobu Ematsu Que já trabalhava com a Squaresoft Nas trilhas sonoras Da saga Final Fantasy Para muitos, inclusive para mim Os três nomes Compõem a santa trindade De compositores orientais Em jogos de videogame Posteriormente A trilha sonora do jogo Foi lançada no Japão No formato de disco duplo No mês do lançamento Com o título de Super Mario RPG Original Sound Version Então, após um curto desenvolvimento Que durou um ano Super Mario RPG Foi lançado aqui no Japão Em março de 1996 Dois meses antes Do aguardado lançamento Nos Estados Unidos Lançamento e recepção Super Mario RPG Foi um sucesso logo em seu lançamento Aqui no Japão Com um milhão e quatrocentas e setenta mil Cópias vendidas Fechando 1996 Como o terceiro jogo Mais vendido no país Atrás apenas de Pokémon Red, Green e Blue Para Game Boy E Tekken 2 Para o primeiro Playstation Mas o sucesso já era esperado Pela Nintendo Visto que jogos de RPG Eram ótimas apostas no Oriente O grande ponto do jogo Foi em seu lançamento Nos Estados Unidos Onde a empresa Vendeu mais de duzentas mil Unidades do jogo Apenas no primeiro mês De lançamento Alcançando o que havia proposto Quando iniciou o desenvolvimento do jogo A Nintendo chegou a declarar Que o jogo estava em ritmo De alcançar um milhão de cópias vendidas Nos Estados Unidos Até o fim de 1996 Chegando, inclusive A ficar em primeiro lugar Na lista de jogos mais alugados No país Por quatorze semanas seguidas Super Mario RPG Foi o último jogo da Square A ser lançado nos Estados Unidos Antes da empresa ser incorporada A Enix em 2003 E se tornar a Square Enix Uma curiosidade um tanto triste Para os fãs da franquia mundo afora Foi que o jogo foi lançado Apenas para o Japão E os Estados Unidos Não possuindo uma versão europeia Ou para os demais países Segundo representantes da Nintendo A tradução para múltiplos idiomas E a adaptação para televisores Dessas regiões Tornou o projeto inviável Mas isso não foi impedimento Para que a recepção do jogo fosse ótima Recebendo notas como 32 de 40 na Famitsu 9,5 de 10 na IGN E chegou a ter 89% de aprovação No Game Rankings Que agregava as notas gerais do jogo O game ainda foi extremamente elogiado Por seus gráficos E humor característico É, parece que a ideia do martelo Realmente funcionou, não é mesmo? E chegou a ser descrito Como o porte perfeito Do Mashron Kingdom Para a perspectiva isométrica O diretor Shigeru Miyamoto Chegou a declarar que a combinação Funcionou perfeitamente Ao portar Mario para um sistema RPG Além de terem conseguido desenvolver um jogo Onde a violência fosse algo tão leve Quanto nos jogos do próprio encanador Super Mario RPG Chegou até mesmo a ser levemente comparado Com outra obra do diretor Legend of Zelda A Link to the Past Chamado aqui no Japão de algo como Legend of Zelda Three Force of the Gods As comparações se resumiram Ao fato de que os dois jogos Possuem um equilíbrio ideal Entre aventura e ação Além de elementos de RPG Mesmo com sistema de batalhas distintos Super Mario RPG e seu legado Após décadas de seu lançamento Super Mario RPG ainda figura na lista de melhores jogos de RPG de todos os tempos E até em algumas listas de melhores jogos de todos os tempos em modo geral Como a 26ª posição no ranking da Electronic Game Muffling E apesar de nunca ter tido uma sequência oficial A série Paper Mario e Mario & Luigi São títulos considerados sucessores espirituais do game original Seguindo parte de sua filosofia Inclusive o nome de desenvolvimento de Paper Mario Era Super Mario RPG 2 Após o grande sucesso original E de seus entre aspas sucessores Foi finalmente disponibilizado para outros consoles da Nintendo Como o Nintendo Wii e o Wii U Em 2008 e 2015 respectivamente Certamente Super Mario RPG Ficou marcado na história da Nintendo E de todo um gênero Com o aumento do interesse ocidental Por RPGs japoneses E uma abertura maior Para os títulos estrangeiros em geral Mostrando para nós Que foi capaz de quebrar uma barreira Que na época Parecia intransponível para seus semelhantes Mesmo com títulos incríveis Tudo graças aos desenvolvedores envolvidos E ao carisma do personagem de videogame Mais emblemático de todos os tempos O Mario Mas eu quero saber de você Quais as suas lembranças com Super Mario RPG Jogou na época? Jogou depois? O que você achou do jogo? Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Geno Um dos personagens mais queridos do jogo E que todo mundo quer ver Em outro jogo da Nintendo Ah! E não se esquece Me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Twitter e no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais